E aí é a mensagem do JB, fala JB. Meneghete, você que está em casa, presta atenção nesse recado, mas fica comigo até o final, porque depois vocês vão ver o quanto eu sou um cara de bom coração. Presta atenção, mas antes, saca esse recado. Para você que está sempre em movimento e não abre mão de muito estilo e conforto, nós apresentamos a marca Activita. Os produtos da Activita são os companheiros ideais para homens e mulheres no treino, no passeio, no trabalho. Cada tênis tem o seu diferencial, seja ele voltado para o mundo fitness ou para o universo mais casual, que é o meu universo aqui do JB, né? Entre as principais diferenças, eles têm solados leves, eu já experimentei, é maravilhoso, flexível, tecnologia de absorvição de impacto, forros com tecidos macios e resistentes e produtos de calça e fácil, que é o meu xodó. Tudo isso com muito estilo e conforto. A marca Activita é uma marca do grupo Beira Rio, a maior fábrica de calçados do Brasil. Até rimou. E você encontra nas melhores lojas de calçados e nos melhores sites de e-commerce do país. Ou seja, você encontrar aí em algum lugar, compra e o JB falou no Donos da Bola, tu não vai te arrepender. Activita, vida em movimento. E eu tenho um presente para o Meneghete. Olha como eu sou um bom coração. Rolou no Instagram do programa Donos da Bola RS uma votação com esses dois modelos que eu vou pegar aqui. Aqui, peraí, peraí, peraí. Meneghete, eu gosto muito de ti. Eu te amo, tu sabe disso, tá? A galera escolheu... É tu que está dando esse presente para mim, não é a Activita. Não são os ouvintes do Donos da Bola RS, do Telespecadores da Band TV, que foram no Instagram votar. Não é a Activita. Não preciso agradecer a turma do Calçados do Beira Rio e da Activita, não. É para ti que eu tenho que agradecer. Eu que falei com o Felipe lá e consegui essa barbada para ti porque ele não queria. Ah, ele? O Felipe não queria? Eu convenci... O Felipe tinha um coração, então, assim, duro. Exatamente. Uma pedra. E tu é um cara de coração mole e tal. Eu falei para os caras assim, pô, Calçados do Beira Rio, Meneghete, tem tudo a ver. Tu é um cara fashion. Trocou de óculos agora, tá? Bom, então você é um observador. Estou observador. Estou observador. Essa aí me surpreendeu. Não sei. Parabéns. Tinha esse aqui também. Pô, lindo. Bonito. Muito obrigado. Bonito. Não, não, mas não é esse, Hugo. Muito obrigado. A galera escolheu outro. A galera escolheu outro. Eu escolhi outro. Eu escolhi outro. A galera escolheu bem. Bom, olha aqui, ó. Dá uma aberta aqui, Cléber. Dá uma aberta aqui, olha aqui, ó. Já estou com o meu aqui e vim estar aqui, ó. E agora tem mais um. Será que serve em mim? Não. Eu acho meio difícil, cara. É 4.4, tá? Sério? É, pô, 4.4. Obrigado, Activita. Obrigado a vocês que votaram. Lindo. Gostei. Não, bota aí no ar. Com licença. Com licença. É meu esse aqui, tá? Já pode sentar atrás, JTB. É, mas não... A tua figuração já terminou, tá? Já deu. Não serve em mim isso aqui. A tua figuração já acabou. Que pé é esse, Meneghete? Caralho. Eu tenho 1,82, né, cara? Tu tem 1,82. Pois é. Então, ela está aqui, ó. Qual altura, JTB? 1,76. Macio. Coisa macia, cara. Olha o meu aqui. Olha o meu aqui, ó. Ó, ó, ó. Meneghete. Aqui, ó. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Olha aí. Agora sim. Olha aí. Olha aí. Agora sim. Viu? Morro de inveja, vocês. O César de Cidadias consegue fazer o puxa-saco antecipado. Ele antevê o calçado do Meneghete. Eu nunca vi isso. Tô bem na foto, tô bem na foto. Bom, vamos falar aí da questão da camisa número 1.